Olá, população de Araraquara, olá, vereadores, nessa sessão que participamos neste momento. Inicio minha fala, serei muito breve hoje, mas não poderia deixar de compartilhar com vocês como que foi a experiência do nosso mandato, a minha, lá no México, nas últimas semanas, onde participei do sexto encontro de lideranças políticas LGBTI das Américas e do Caribe, e que fico muito feliz de ter levado a experiência de Araraquara, de ter compartilhado a experiência do Brasil, junto com outros parlamentares brasileiros LGBTs que estiveram no evento. Pude participar, palestrando, num dos dias, com autoridades norte-americanas, com pessoas de toda a América Latina, do Caribe, enfim, o que foi muito prazeroso, não só para mim, mas também para os meus e para a pauta a qual eu dedico a minha vida. E quero compartilhar com vocês que, nesse evento, foi feito algo muito simbólico, que no Brasil nós lançamos a bancada nacional LGBT, a bancada composta pelos parlamentares municipais, estaduais e federais, e também com integrantes do Poder Executivo, com a participação da nossa secretária nacional, Simila Rá, para dar peso a esta frente, a esta bancada nacional, para que a gente enfrente o fundamentalismo, para que a gente enfrente o conservadorismo e tantas pautas e tantas pessoas e tantos conceitos que tentam exterminar os nossos corpos da sociedade brasileira. Nesse intuito, não poderia deixar de agradecer o Vote LGBT, quem foi responsável por essa organização, para levar essa federação brasileira para o México, ao qual eu agradeço por ter feito o convite, quem foi, foi eles que financiaram a minha passagem, a minha estadia no México. Então, eu agradeço muito ao convite e por ter aberto espaço para que pessoas como eu pudessem participar de um encontro como este. Quero dizer que o Brasil foi escolhido também para ser a nova sede do encontro, no próximo 2025, será a sede do próximo encontro, do sétimo encontro de lideranças, algo que nos mostra que o Brasil ainda é referência. Então, o país que mais mata LGBTs do mundo também é o país que se é referência mundial no que tange a políticas públicas de enfrentamento à LGBTfobia. Mas, no México, aproveitei que estava lá e também fui conhecer a estrutura da cidade, fui também conhecer a estrutura administrativa. Conheci tanto, fui onde eu fiquei ali, no bairro que chamava Colônia, Cuauhtemoc, alguma coisa assim, que é na região central mesmo do México. E também, depois, eu pude frequentar a comunidade Ecatepec de Morelos, que eu fui do extremo a outro extremo. Um bairro nobre da capital da cidade do México e também as periferias, para fazer um estudo, para mim observar como é feita a dinâmica daquela cidade no que tange a transporte público, acesso ao saneamento e etc. E eu fiquei, vou compartilhar com vocês, vereadores, eu fiquei de boca aberta. Primeiro, e não é o conceito de vira-lata, de achar que o de fora é melhor que o Nosco. Jamais. Mas, por se falar de um país, da América Latina, por se falar de uma cidade como a cidade do México, que é maior do que a cidade de São Paulo, eu fiquei de boca aberta com a organização daquele lugar, com a educação no que tange ao pertencimento à cidade daquelas pessoas, com o dinamismo do transporte público que tem naquele lugar. Então, assim, óbvio que a gente vê nada é perfeito, mas a gente traz alguns conhecimentos, conversei com o responsável do que seria aqui no Brasil, do que seria em Araraquara, o secretário de Transporte Público da cidade do México, para a gente poder entender esse dinamismo lá, como funciona a questão dos aplicativos, dos táxis, dos ônibus, dos teleféricos, porque, pasmem, teleférico na cidade do México é transporte público. Então, para a gente entender como que faz esse dinamismo e também encontrei com responsáveis pela secretaria, do que seria aqui a Secretaria da Saúde, para dialogar sobre saúde da população trans, porque mesmo no México, não sendo gratuito o serviço de saúde, o serviço do atendimento à população trans, ele é gratuito e ele é algo um pouco diferente do que nós abordamos no Brasil, mas algo que fez também com que a gente pudesse trazer essas experiências no Brasil, para agora a gente poder pegar essas boas práticas que são efetivas lá e trazer para que a gente consiga, talvez, ampliar ela no município de Araraquara. E, para finalizar meu tempo, queria deixar um recado, e aí a carapuça cabe em quem servir ela, que a minha maior felicitação é saber que o poder, ele é passageiro, e que hoje podemos estar onde nós estamos, mas amanhã nós não estaremos onde nós estamos. E todas as ações que nós tomamos vai refletir no futuro. Então, quero deixar essa mensagem aqui para quem servir e que a gente siga na nossa sessão. Obrigada, ótima tarde a todos nós.